Bem-vindos ao canal Desvendando História. Hoje vamos contar a verdadeira história de Roberto Gomes Bolanhos e revelar os segredos ocultos por trás do icônico Chaves. Preparem-se para um vídeo repleto de revelações e momentos surpreendentes. A infância de Roberto Gomes Bolanhos Para entender o legado de Chaves, precisamos voltar às raízes de Roberto Gomes Bolanhos. Crescendo em meio a desafios e dificuldades, sua infância influenciou profundamente sua jornada criativa. Roberto Gomes Bolanhos quase não nasceu porque sua mãe, Elza Bolanhos Cacho Aguilar, tomou por engano um remédio para a gripe que ameaçou a gravidez de várias semanas. Seu irmão, que também era médico, sugeriu um aborto, mas ela decidiu não fazer. Roberto Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929, conforme compartilhado em sua autobiografia, Sem Querer Querendo, lançada em 2006. A infância de Bolanhos foi semelhante à vida do personagem Chaves. Assim como na série de TV, ele tinha amigos próximos e travessos que exploravam todos os cantos e segredos de Colônia del Valle. Em 1933, essa área era um subúrbio pouco habitado da cidade do México e hoje é o terceiro bairro mais valorizado. Assim como Chaves, o menino Bolanhos também era bom de briga e, física dava um complexo de inferioridade, escreveu. Mas o gosto pelas brigas desapareceu quando quis ser engenheiro e um professor de topografia o reprovou. Bolanhos reencontrou o professor em uma festa da escola e reclamou da nota. Você não deveria seguir esta carreira, disse o professor, e Bolanhos partiu para cima dele. Mas o professor estava certo. Em pouco tempo, Bolanhos conseguiu um emprego em uma agência de publicidade onde começou a escrever roteiros para rádio e televisão. Ele disse, Foi o primeiro passo para mudar completamente a trajetória da minha vida. O início da carreira Em 1969, Roberto Bolanhos, um escritor já conhecido, tinha um programa de TV chamado Os Super Gênios da Mesa Quadrada no canal 8 da TV mexicana. No programa, ele e outros personagens respondiam cartas do público com piadas sobre a época. O programa, Chespirito e a Mesa Quadrada com Rubén Aguirre Ramón Valdés Maria Antonieta de las Nieves e Chespirito Libretos de Roberto Gómez Bolaños Direção general de Alberto del Bosque Vamos começar a ler com as perguntas. Oiga, não lhe importaria, não lhe molestaria ler as perguntas sentaditas em minhas rodinhas? Apesar do sucesso, Bolanhos cancelou o programa e introduziu um novo personagem, um super-herói vestido de vermelho chamado Chapolin Colorado, que usava uma marreta biônica para se defender. O personagem originalmente se chamava Chapolin Justiceiro, mas Bolanhos mudou o nome para Chapolin Colorado, que se tornou um sucesso. A criação de Chaves Chegamos ao momento crucial. A criação de Chaves. Revelaremos os bastidores da mente brilhante de Roberto Gómez Bolaños enquanto ele moldava os personagens e dava vida a uma história que transcenderia gerações. Os personagens de Chaves foram criados pelo comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. Ele não apenas interpretou o protagonista, Chaves ou Chavo, como é conhecido em alguns países de língua espanhola, mas também foi o criador, roteirista e diretor do programa, talvez com algumas exceções. O processo de criação dos roteiros e dos personagens era bastante centralizado em Bolaños. Ele desenvolvia as histórias, os diálogos e os enredos, muitas vezes contando com a colaboração de alguns membros da equipe, mas a maior parte da criatividade vinha dele. Bolaños tinha um estilo peculiar de humor, misturando comédia física, piadas simples e situações cotidianas, o que contribuiu para o apelo universal do programa. Quanto aos bastidores, o elenco de Chaves era composto por um grupo talentoso de atores, incluindo Ramon Valdés, Seu Madruga, Maria Antonieta de Las Nieves, Chiquinha, Carlos Villagran, Kiko, entre outros. Embora alguns tenham deixado o elenco ao longo do tempo, o carisma e a química entre os membros do elenco foram fundamentais para os sucetes cômicos, que se desenrolavam em cenários como a vila, a escola e a casa do Seu Madruga. O Chaves foi ao ar pela primeira vez em 1971 no México, e ao longo dos anos, tornou-se um dos programas de comédia mais amados e duradouros da televisão, alcançando sucesso em diversos países ao redor do mundo. O sucesso e o impacto de Chaves Especialistas do entretenimento dizem que Chaves é o programa de maior sucesso na história da televisão latino-americana. Desvendaremos o fascinante fenômeno global que Chaves se tornou. Os desafios e caminhos inesperados Nem tudo foi diversão e jogos nos bastidores. Revelaremos os desafios e obstáculos que Roberto Gomes Bolanhos encontrou ao longo de sua carreira, bem como as decisões difíceis que moldaram sua vida pessoal. Antes de se casar com Roberto Bolanhos, intérprete de Chaves Florinda Mesa, a dona Florinda foi namorada de Carlos Villagran, que deu vida ao personagem Kiko. Depois que alguns atores resolveram deixar o elenco no início dos anos 80, como Carlos Villagran, o Kiko e Maria Antonieta, a Chiquinha, decidiram trabalhar com estes personagens em outros projetos, mas devido a direitos autorais, Bolanhos entrou em processo para impedir o uso desses personagens. Carlos Villagran, o Kiko, perdeu o processo e teve que ir trabalhar na Venezuela. Maria Antonieta conseguiu ganhar o processo depois de alguns anos e desenvolveu o personagem de Chiquinha em alguns trabalhos, incluindo Circus pelo México. Legado de Roberto Gomes Bolanhos Passadas décadas desde a estreia de Chaves, é hora de analisar o verdadeiro legado de Roberto Gomes Bolanhos. Seu impacto como comediante, escritor e diretor continua vivo, inspirando novas gerações no mundo do entretenimento. Assim concluímos nossa viagem pela verdadeira história de Roberto Gomes Bolanhos, o brilhante criador por trás de Chaves. Esperamos que este vídeo tenha transmitido a você uma nova perspectiva sobre a vida de um homem que conquistou nossos corações. Compartilhe esse conhecimento e continue celebrando seu legado. Para refletir. Não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Por isso, tendo o necessário, seremos felizes. A pessoa generosa prosperará e quem reanima outros será ele mesmo reanimado. A pessoa generosa será recompensada, pois divide seu alimento com o pobre. A pessoa generosa será recompensada, pois divide seu alimento com o pobre. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida.